E não dá pra gente falar em Semana Santa sem celebrar a união do turismo e da fé. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, a expectativa é de 80% de ocupação dos meios de hospedagem do Estado para o período. Em Belo Horizonte, essa taxa deve chegar a 55%. E Minas já está com a programação especial em várias regiões do Estado. Chegou a hora e a vez da fé, de celebrar a paixão de Cristo. E quando se fala em turismo religioso, Minas é um dos principais destinos do país. Este ano, além das cidades históricas como Ouro Preto e São João del Rei, mais de 100 cidades em todo o Estado prepararam uma programação especial para este feriado. A proposta do Minas Santa é a de unir a arte, a religiosidade e a cultura popular nas celebrações que vão atrair milhares de turistas e fiéis. Só em Ouro Preto estão sendo esperados para este feriado cerca de 20 mil visitantes durante os dias das celebrações. A estimativa, de acordo com a Prefeitura local, é que a Semana Santa injete em torno de 30 milhões de reais na economia da cidade histórica. Neste hotel, que fica num casarão colonial do século XIX, são 22 apartamentos. Mas ainda restam algumas vagas em virtude das desistências de última hora. Esse feriado da Semana Santa é um dos principais feriados para a cidade, principalmente envolvendo a economia. A Semana Santa nas cidades históricas é uma das celebrações mais marcantes, em especial em Ouro Preto, que o clima religioso fica evidente. E o passo inicial para a peregrinação da Páscoa foi dado na capital. No Museu Mineiro, um dos destaques é a exposição Minas Santa, Ritos e Fé. Tem como tema central a paixão de Cristo. Aqui num dos salões, junto ao rico acervo do museu, o visitante é convidado a fazer um mergulho na religiosidade mineira. Podemos também contemplar peças sacras usadas nos rituais da Arquidiocese de Belo Horizonte, livros de compromissos das Irmandades, um missal, livro que contém a liturgia da Igreja Católica, com capa folheada a ouro, de 1884. E não podia faltar o tapete de serragem, uma tradição das celebrações em Minas, e nem este oratório com a imagem do Senhor do Bom Fim, do século XIX, de autoria desconhecida. A exposição com peças sacras nos remete para uma história que nos honra muito da religiosidade popular aqui em Minas Gerais, principalmente por causa da participação popular da fé das pessoas ao redor do mistério central da nossa fé cristã católica, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Convidamos a todos a prestigiarem São João del Rey, Ouro Preto, Mariana e tantas outras cidades que fazem parte da nossa tradição da Semana Santa. É uma expectativa muito grande de trazer o turismo para cá, para que pessoas possam conhecer e prestigiar, se não for a primeira vez, segunda ou terceira vez, essa nossa tradição mineira.